Olá meus gatinhos, como vocês estão? Eu estou sensacional e hoje o vídeo de SME é um vídeo muito especial, olhem isso. Finalmente chegamos aos 200 mil inscritos aqui no canal, 200 mil gatinhos. Ai gente, estou tão feliz. Bom, primeiro eu queria agradecer, muito obrigada por você que está aqui me fazendo companhia hoje, me fazendo companhia desde não sei quando, mas de verdade, muito obrigada. E para comemorar essa data, né, especial, porque estamos sensacionais e de parabéns, eu trouxe um bolo, um bolo para nós comemorarmos. Bom, eu espero que você goste desse vídeo, deixe o seu like e comentário aqui embaixo. Me conta se tem muito tempo que você chegou aqui ou pouco tempo e vamos começar. E o primeiro pedaço desse bolo com certeza vai para você, por estar sempre aqui comigo me fazendo companhia, espero que você goste. Bom pessoal, além do bolo, eu tenho aqui também um bubble tea, que é muito gostoso. Vocês gostaram do último vídeo que eu fiz com ele, então eu trouxe para comer junto com o bolo. Esse aqui é de maçã verde e agude com bolinhas de blueberry. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Que gostoso. O recheio dele eu acho que é de ninho. Que gostoso. O recheio dele eu acho que é muito bom. Um abraço, graças a Deus. Eaei? Que gostoso. Que gostoso. Eaei? Que gostoso. Eaei? Que gostoso. Eaei? Tchau. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hoje as bolinhas não estão estourando muito, não sei porque O que é isso? Esse bolo além de gostoso é a coisa mais linda que eu já vi na minha vida De comida mais linda, muito linda, gente O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Gente, eu quero ficar olhando pro bolo, eu quero ficar assim, comendo e... É muito lindo, socorro... Não aguento pra ser mais lindo ainda, ele poderia ter duas orelhinhas de gato em cima, aí iria ficar perfeito As vezes, se eu esqueço de olhar ali, pra saber se minha boca tá suja... O que é isso? O que é isso? O que é isso? É legal quando é legal quando elas estouram na boca... O que é isso? 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 eu coloquei algumas bolinhas aqui que sobraram no fundo do copo pra comer com o bolo vai ser interessante bolinhas de bolo, tapioca e bolo ó a única diferença é que dá uma molhadinha no bolo só e aí e aí Bom, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui comigo, por fazer parte da nossa família de gatinhos. E eu espero que você tenha uma linda noite de sono, um ótimo descanso, que você tenha uma ótima semana. Não esqueça de deixar o seu like e se não é inscrito, se inscrever no canal. Muitos, muitos, muitos beijinhos pra você. Se cuida. Tchauzinho e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.